Fala galera, beleza? O Pelão aqui, estamos começando aqui esse vídeo, essa nova série, voltando também com o canal, né? Mas antes do dislike aí, do povo que já está pensando em dar dislike por causa do vídeo estar sem edição, então, clica nesse vídeo que está aí na tela, que ele vai estar, vou colocar aí, explicando o motivo dele não estar editado, né? E essas, é, vai estar explicando o motivo dele não estar editado. Então, eu criei esse mundo aqui galera, vocês já viram aí o nome da série, né? Essa série galera, ela vai ser tipo assim, aí está dando um pouco de lag aqui, faz muito tempo que eu não, Nossa, faz tanto tempo que eu não, que eu não entro no Minecraft, então deixa eu pegar aqui uns trem, ela vai ser o seguinte, eu vou jogar normal, tipo, survival, eu fiz umas modificação no mundo, tirei muita, tirei a água, tipo, não tirei 100%, mas tirei uns 95% mais ou menos da água, aumentei a lava, e aí tipo, ó, já deu pra ver aqui, né? Eita, está bastante lag, vocês vão me ajudar, no que que vai ser os objetivos, entendeu? Ah, aumentei também a quantidade dos minérios, pra eu não ficar muito em enrolação, quando eu for minerar e tal, vocês é que vão, vão passar o que que eu vou ter que fazer aqui, entendeu? Aí, tipo, vocês vão colocar aí nos comentários, Ah, você tem que encontrar uma vila, você tem que, sei lá, entendeu? Ou constrói alguma coisa, constrói uma, sei lá, alguma coisa desse tipo, entendeu? Que aí eu vou pegar, e vou fazer aqui, e se quiser fazer, tipo, sei lá, como se fosse uma história, um motivo, entendeu? Ah, é, que tipo, vai ser baseado no Minecraft, o fim, entendeu? Que eu tirei a água, eu aumentei a lava, né, entendeu? Ah, então constrói uma, é, ah, sei lá, acha os villager, e, ó, tem água ali, véi. Aí, que nem eu falei, não tirei toda a água, entendeu? Acha os villager, e tenta manter eles vivos, entendeu? Como se fosse uma, ó, uma civilização, não sei o que, entendeu? Como se vocês vão, vocês vão tá criando a história, entendeu? Da série, basicamente isso. Vocês é que vão dar os objetivos pra eu fazer. Esse primeiro aqui, esse primeiro episódio vai ser, é, como é mais uma explicação mesmo, Eu não vou fazer, tipo, muitas coisas não, só vou pegar aqui uns trenzinhos aqui, que eu achar Mas aí vocês já colocam aí nos comentários, entendeu? Qualquer ideia que vocês tiverem, tipo, ah, faz aí um cocô Aí, tipo, se eu achar interessante, ó, interessante fazer um cocô nessa série, véi, seria interessante Tipo, Minecraft o fim, entendeu? Fazer um cocô, acho que iria bem top Aí eu venho e faço, entendeu? Tipo assim Só que não precisa de ser um cocô, né? Que Ai, galera Tá Faz muito tempo que eu não entro Minecraft, véi Nossa, eu tô até Deu até uma saudade agora Eu, eu não, eu não tô Tem galinha ali Eu vou pegar isso aqui pra eu poder assar os ferros, né? Eita, os cachorros matam as ovelhas, né? É, eu vi a carnezinha aqui, eu pensei Ixi, tinha um monte aqui, então, ó Nossa, já vai dar pra fazer uma cama, ó Se eu quiser fazer uma cama, já dá pra fazer Tô vendo Ah, outra coisa, galera, que eu pensei, só que isso não é certeza Tipo, tipo, por exemplo, o primeiro objetivo que eu tiver que fazer aqui Por exemplo, ah, vai ser fazer uma casa, beleza Ou, sei lá, encontrar uma planície, por exemplo Aí, de acordo com De acordo com a sequência de objetivos que vocês foram passando Talvez, futuramente, eu posso criar uma série machínima Com esse mesmo nome E as coisas que eu vou fazer na série machínima, entendeu? A história vai ser, vai se basear nos objetivos que vocês me passaram, entendeu? Tipo assim, o primeiro objetivo que eu fiz nessa série aqui Agora, tipo, nessa série aqui foi Por exemplo, achar uma planície Aí, na série machínima Eu vou bolar a história e tals Que a primeira coisa que eu vou fazer vai ser Encontrar uma Uma planície, entendeu? Por exemplo Vamos supor que Deixa eu pensar Eu tô lá Eu vou explicar Lógico que eu vou inventar um motivo, né? De ter acontecido O motivo de ter o fim e tals Vou inventar tudo Mas Com a ajuda de vocês Dando os objetivos Vai me ajudar A definir como vai ser a história, entendeu? Por exemplo Agora não dá, né? Pra eu pensar assim De uma vez Né? Porque Não sei Vai que eu falo alguma coisa e dá merda Mas Mas é isso aí Aí vocês vão Eu tô pensando em fazer isso Eu acho que seria bem foda, velho Porque aí, tipo Teria Teria um Contato de vocês Nas minhas histórias machínimas Eu acho que seria muito foda Talvez eu possa até usar isso, né? Pra fazer mais em outros Não desse mesmo estilo, né? Em fazer É Uma Uma série Aí depois Eu vou fazer outra série Com o mesmo nome Só que Com a história, entendeu? Talvez eu faça diferente Mas Usando Ajuda de vocês Entendeu? Acho que seria bem foda isso Então Já tem uma espada aqui, né? Primeira coisa que eu faço Eu queria achar Eu Queria achar um osso Pra eu pegar um daqueles cachorros Seria legal Só que Porque a noite Senão eles vão morrer, né? Eu ainda tô com Ah, é, galera Eu ainda tô com o PC Ah, com o meu PC Lá, né? O bosta lá Por isso É Vocês vão ver aí o vídeo, né? Que eu vou estar explicando Que eu tô explicando O porquê, né? E tal Deu De estar sem edição, né? E lá eu vou estar explicando tudo Nossa Já tem uma Porque eu fiz Ah, é Eu ia fazer de ferro Meu Deus Meu Deus Tá Deixar aqui Vai que eu acho alguma coisa, né? Ah, galera Vocês vão Coloquem aí nos comentários também É Se vocês acham Que eu coloco ou não É Como é que é o nome? Aquele código lá De não morrer De morrer e não perder os itens Eu esqueci Game rule Keep inventory Isso Aí vocês vão colocar aí Se eu vou colocar ou não Keep inventory Beleza? É Vocês vão decidir aí Se eu vou aumentar aqui, ó Se eu vou travar ou não Tô na versão Na última versão do Minecraft É 1.8.8 Então Vocês vão Vocês vão decidir tudo, galera Tudo que eu vou fazer aqui Entendeu? Qualquer coisa que vocês quiserem Que eu faça nessa série Vocês podem colocar aí Entendeu? Que eu O que eu O que eu achar mais interessante Que eu achar uma ideia bem interessante Que envolva Que tem a ver com Com o nome, né? Com o tema da série Aí eu vou colocar aqui Esse primeiro episódio Eu não fiz muita coisa Foi mais só uma explicação mesmo É É E é isso E esse vídeo aqui Eu gravei ele antes Do Do vídeo Que eu tô Desse vídeo aí Que eu tô explicando O motivo dos vídeos Tá sem edição Aí Eu vou gravar Eu vou gravar ele agora Esse Esse que vocês assistiram Primeiro aí Ó, galera Tipo Eu sei que é ruim O vídeo sem edição E tal Mas Evita dar o dislike Só por causa disso Entendeu? Não sei Se você não gostou De alguma outra coisa Dá o dislike Beleza Se você não gostou De tal coisa Mas Entendeu? Eu acho que Eu Como eu Eu expliquei aí No vídeo É, beleza Eu expliquei aí Vocês vão Vocês assistem ele E aí vocês vão Espero que vocês entendam, né? Meio difícil Lógico Sempre tem uns Uns Sempre não tem uns Que entende Mas que finge Que não entende Saca? Tem um tiquinho De água ali Beleza É isso mesmo, galera Então É Até eu Curumar o meu PC gamer Infelizmente Vai ter que ficar assim Né? Os vídeos sem edição Porque Meu computador Não tá querendo editar Inclusive Editor Tentei baixar Um monte De editor Só que nenhum Tava funcionando, né? Porque Eles baixam Em um formato De Um outro formato Lá Diferente E pra poder Postar no YouTube Tem que estar em MP4 Se eu não me engano E aí Né? Eu não tava achando Aí eu Agora eu tô usando Atube Sabe? Aquele que se usa Pra fazer Download de vídeo E tal Então eu tô usando ele Aí Só que Né? Vai ter que ficar assim Até Arrumar Até eu Comprar Até eu arrumar O computador Lá, né? PC gamer Pra poder Fazer uns vídeos Aí eu vou trazer Outros jogos Também Bem foda E vai ser legal Então é isso aí, galera É... Compartilha o vídeo Pros seus amigos Não compartilha Na rede social, galera Porque Porque eu quero Enquanto eu não tô Eu não tô postando Os vídeos Ixi, tá escurecendo Enquanto eu não tô Né? Que nem eu falei lá É... Com vídeo editado Bonitinho Né? Não que ele esteja feio Mas... Querendo ou não Fica mais ruim, né? Mas... Eu não quero ficar Muito divulgando Entendeu? Eu quero ficar Eu tô postando Mas só porque Eu gosto E porque Tipo, tem Os pessoal Tão pedindo Muito e tal E... Inclusive o Caldeb Tava me ajudando Aí, né? O Caldeb Caldeb Sério, velho Deu uma força Muito grande Aí É... O link dele Tá na minha box Aí Cês vão lá Se inscreve lá Então, hein, galera É isso daí, velho Deixa aí nos comentários A sua opinião pra série Meu Deus Eu tô pulando sozinho Tipo, eu não tô apertando espaço Ah, parou WTF? Bugou Mas é isso aí, galera O vídeo já tá ficando Muito... Tá ficando muito grande E... Acessem lá o outro vídeo Que eu tô explicando, né? Deixa o like Pra me ajudar Que eu tô passando Por uma fase muito difícil Muito difícil mesmo E é isso aí, galera Valeu Falou Tchau Seus Delícia Tchau 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 Tchau